Perguntam-nos a que é equivalente 10 elevado a 5. Bom, 10 elevado a 5 é o mesmo que pegar um 1 e multiplicá-lo 5 vezes por 10. Vamos fazer isso. É 1 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Repara. 1, 2, 3, 4, 5. E quanto é que isto dá? 1 vezes 10 é 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 é 1. 1.000 vezes 10 é 10.000. 10.000 vezes 10 é 100.000. Então, isto é igual a 100.000. Talvez tenham reparado que sempre que multiplicamos por 10, acrescentamos um zero ao produto. Portanto, se multiplicarmos 5 vezes por 10, vamos acrescentar 5 zeros ao produto. Isto é, literalmente, 1, 1 seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado a 5 é o mesmo que 100.000. Vamos resolver mais um parecido. Quantos zeros tem o produto de 67 vezes 10 elevado a 5? Podemos ver isto de várias maneiras. 67. 67 vezes 10 elevado a 5 é exatamente o mesmo, é equivalente a... Podemos ver isto como 67 vezes... E podemos usar precisamente a mesma lógica que vimos no exercício anterior. Então, fica 67 vezes 1, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Já vimos quanto é que isto é. Se tivermos 1 multiplicado 5 vezes por 10, isto será 1 seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é 100.000. Podemos ver isto de duas maneiras. Se olharmos só para este produto, podemos dizer que 67 vezes 1 é 67. E, depois, sempre que multiplicarmos por 10, acrescentamos mais um zero. Então, podemos dizer que é 67. Depois, multiplicamos 5 vezes por 10, por isso, acrescentamos 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, isto dá 6.700.000. Outra maneira de ver o exercício é a seguinte. Isto é, 67 vezes 100.000. Então, fica 67 e depois temos 5 zeros aqui. Portanto, mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5. E obtemos precisamente o mesmo valor. Vamos fazer mais um. Quantos zeros tem o quociente de 5.700.000 a dividir por 10 ao cubo? Bom, 10 ao cubo, já sabemos, 10 ao cubo é o mesmo que 1 vezes 10, vezes 10, vezes 10, que é o mesmo que 1.000. Então, dividirmos por esse número é o mesmo que... Outra forma de escrever esta expressão é 5.700.000 a dividir por... A dividir por 10 ao cubo é o mesmo que... É o mesmo que... Posso escrever assim, 5.700.000 a dividir por 10, vezes 10, vezes 10. Podemos colocar um 1 aqui, mas não altera o valor. E isto é equivalente a 5.700.000 a dividir por 1.000. Independentemente da forma como vemos isto, sempre que dividimos por 10, eliminamos um destes zeros. Então, se dividirmos por 10 3 vezes, se dividirmos uma vez por 10, eliminamos um zero. Se voltarmos a dividir por 10, eliminamos outro zero. E se voltarmos a dividir por 10, eliminamos outro zero. E ficamos com 5.700. Visto por outra perspectiva, se dividirmos por um número com três zeros, vamos ter de eliminar três zeros. Se eliminarmos três zeros aqui, eliminamos três zeros aqui também e ficamos com 5.700. Quero que fique bem claro que só podemos fazer isto porque se trata de 1.000. Se fosse 3.000 ou algo do género, podíamos ver isto como 3 vezes 1.000. Depois, só poderia cancelar os três zeros relativos ao 1.000, mas teria de dividir por 3 separadamente. Mas como estamos a dividir por 1.000, por uma potência de 10, temos três zeros aqui e podemos cancelá-los com aqueles três zeros. Vamos resolver mais um. Aliás, até é mais do que um. E este é o tipo de perguntas que se vê nos testes. Quando se multiplica 72,1 por 10³, a vírgula desloca-se, espaço em branco, casas para, espaço em branco. No exercício, têm uma setinha que abre opções, aqui. Lembrem-se, se multiplicarem por 1, isto é, basicamente, 10³ é o mesmo que multiplicar por 1.000. Por isso, teremos de obter um número maior. Não podemos obter um número menor. Então, sempre que multiplicamos por 10, a vírgula deslocar-se A para a direita, porque o número vai aumentando. Então, a vírgula vai deslocar-se. Vejamos. 72,1. Se multiplicarmos uma vez por 10, deslocamos a vírgula uma casa e ficamos com 721. O que faz sentido. 72 vezes 10 é 720, portanto, 72,1 vezes 10 é 721. Mas, se multiplicarmos 3 vezes por 10, a vírgula não andará apenas uma casa para a direita, mas 2 e 3 vezes. Poderão perguntar, como posso pôr a vírgula ali, se não tenho aqui nada? Bom, basta colocarmos um zero. Então, isso dá é igual a é igual a 72.100. Mas não é isso que nos perguntam. Perguntam-nos como faríamos. Como vimos, a vírgula deslocou-se 3 casas para a direita. O segredo aqui está em perceber que temos de obter um número maior quando multiplicamos 3 vezes por 10, quando multiplicamos por 1.000. Vamos resolver este. Quando se divide 56 por 10 ao cubo, a vírgula desloca-se, espaço em branco, casas, para a, espaço em branco. dividir por 10 ao cubo é o mesmo que dividir 3 vezes por 10. Sempre que dividimos por 10, obtemos um número menor. Portanto, 56, poderão perguntar, onde está a vírgula? Bom, está sempre implícita uma vírgula aqui. Se dividirmos uma vez por 10, obteremos um número menor. 56 passará a ser 5 vírgula qualquer coisa. Passa, mais precisamente, a 5,6. Se voltarmos a dividir por 10, passará a 0,56. Se voltarmos a dividir por 10, poderão estar a pensar, espera lá, se continuar a deslocar a vírgula para a esquerda, ficará à esquerda de quê? Podemos pôr um zero aqui. Se deslocarmos a vírgula 3 casas para a esquerda, 3 casas para a esquerda, ficamos com 0,056. E colocamos um zero aqui para que fique correto. Mas o que fizemos foi deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda nesta situação. Ficamos com um número menor.